Tropa da OLX, Tropa da OLX, CD, Tropa da OLX, especial aniversário do Cauê, especial aniversário do Cauê, de Primavera do Leste, Mato Grosso, os cara estão de volta. Mais uma mega produção, DJ Blebit. CD, Tropa da OLX, especial aniversário do Cauê, ela que deu a ideia, louca pra dar a xereca, pezinho é o cara certo que vai te comer, deitar na cama, faz assim, fica pelada pra mim que eu vou te satisfazer, se é momento que cê quer, eu faço o que você quiser, te chupo, deixo molhada, tudo vai acontecer. DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, o Blebit é mal, nem conhece a mina, sai tacando pau. DJ Blebit é mal, o Blebit é mal, nem conhece a mina, sai tacando pau. DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, nem conhece a mina, sai tacando pau. DJ Blebit é mal, o Blebit é mal, nem conhece a mina, sai tacando pau. DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, DJ Blebit é mal, nem conhece a mina, sai tacando pau. Como se pronuncia? Como é que fala? É, como é que fala? É, Blebit DJ? Ha, ha, terror de Mato Grosso, porra. Os quatro contos de Mato Grosso, só escuta a Mato Grosso, só escuta a Mato Grosso, ha, Blebit DJ. Nas mixagens, DJ Blebit, o DJ que faz o baile pôcar. Se faz o quadro ao joelho, pode brincar de escorrega, ela monta por cima gostoso, ela vem, vem em mim, perereca. Ela monta por cima gostoso, ela vem, vem em mim, perereca. Vai prepara na posição. Maspa no asfalto, fica a vantagem, Blebit DJ, porra. Monta por cima com as tuas colegas, vem em mim, vem em mim, perereca. Vem em mim, vem em mim, perereca. Vem em mim, vem em mim, perereca. Pode montar com as suas colegas. Monta por cima, monta por cima, com as tuas colegas. Monta por santa, por santa, por santa, monta por cima com as suas colegas. Vem em mim, vem em mim, perereca. Vem em mim, vem em mim, perereca. Vem em mim, vem em mim, perereca. CD, tropa da OLX. Especial aniversário do Cauê. CD, tropa da OLX. Especial aniversário do Cauê. Fode, fode na ponta do pé. Só com as entradas na xereca. Te fode na ponta do pé. Só com as entradas na xereca. Te fode na ponta do pé. O DJ vagabundo na, tu sabe bem o que tu quer. O DJ vagabundo na, tu sabe bem o que tu quer. Só com as entradas na xereca. Te deixa na ponta do pé. Só com as entradas na xereca. Te deixa na ponta do pé. Vai amor, vem amor, bata amor, bata amor, empurra amor Só concentrada na checa, te deixa na ponta, não como se produzir AJ, Flebbit Flebbit DJ? Tem o rosto bato grosso, porra Os quatro cantos de um mato grosso, só escuta a bala e sinora Flebbit DJ Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Nossa, é pra frente, pra frente, um brinho, cadê sua bini? Boa, toma, toma Nossa, é pra frente, pra frente, um brinho, cadê sua bini? Boa, toma, toma Um, dois, três Toma, 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 toma Um, dois, três Dona, toma, toma, toma Toma, cocavalona CD Tropa da OLX De Primavera do Leste, Mato Grosso, os cara estão de volta CD Tropa da OLX Especial aniversário do Cauê B.J. B.J. BLEBIT CD, tropa da OLX Voltou representando a cachorrada Da balada pro motel, quero todas putas safada Desce, sobe, não para Desce, sobe, não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, sobe, não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, sobe, não para Desce, sobe, não para Vem maltratar meu palco, essa buceta mal criada Ela rebola, vai no chão Desce, sobe, não para Vem maltratar meu palco, essa buceta mal criada Como se pronuncia? Como é que fala? Novidades! Primeiramente, você só ouve aqui, com o DJ Flebdi Dois mil delas, né? Como se fala? Vambora! Mulher chata pra caralho, direto cai na porrada Briga por causa de nada, dessa vida eu tô cansado Por causa da xerequinha, eu não vou te dispensar Por causa da xerequinha, eu não vou te dispensar CD, tropa da OLX, especial aniversário do Cauê Mas não vou te dispensar Vou te botar, te botar Mas não vou te dispensar B.J.J. Blebitch B.J. Blebitch Fica a treta do Blebitch, filha da puta putinha Não vai ter Netflix, não vai ter pipoquinha Vai ser sua pirocada, ver toda sua bucetinha Vai ser sua pirocada, ver toda sua bucetinha Sem Netflix, sem pipoquinha Tô pelada e o Blebitch, socando tua xereguinha Vai ser sua pirocada, vai ser, vai ser sua pirocada Vai ser sua pirocada, ver toda sua bucetinha Sem Netflix, sem pipoquinha É o Gomes BH, socando tua xereguinha Bota, bota, bota em mim CD, tropa da OLX Soca, soca, soca em mim Bota, bota, bota em mim Bota tudo no cozinha Bota, bota, bota em mim Soca, soca, soca em mim Vai ser sua pirocada, vai ser sua pirocada Vai ser, vai ser sua pirocada DJ Blebitch Aê, quem sabe qual que é o vulgo do homem? DJ Blebitch É isso mesmo Blebitch DJ Que erro da xerequinha Número 1 da ritmação Especial aniversário do Cauê Ao som do Blebitch DJ Mais mais praça de amiga pra amiga Comentário sempre rola Não chame ela de amor Que ela não se envolve É carro dessa novinha Eu quero cair no golpe É carro dessa novinha Eu quero cair no golpe A DJ Blebitch Ela faz assim Devagar tu desce Devagar tu sobe Devagar tu desce Devagar tu desce Devagar tu desce Devagar tu sobe Fica de 4 pra mim O cara que te soca forte Fica de 4 pra mim O cara que te soca forte CD Tropa da OLX Fica de 4 Fica de 4 pra mim Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 pra mim Fica de 4 pra mim, o cara que te soca forte Devagar tu desce, devagar tu sobe Devagar tu desce, devagar tu sobe Fica de 4 pra mim, o cara que te soca forte Fica de 4 pra mim, o cara que te soca forte B.J. Flebitch C.D. Tropa da OLX, especial aniversário do Cauê Vem na jogadinha, jogadinha, jogadinha Jogando cabelo, olhando pra mim Vem na jogadinha, jogadinha, jogadinha Vem na jogadinha, jogadinha de ladinho Vem na jogadinha, jogadinha de ladinho Jogando cabelo, quebrando de ladinho Jogando cabelo, quebrando de ladinho Olhando pra mim, assim, olhando pra mim Vem na jogadinha, jogadinha de ladinho Vem na jogadinha, jogadinha de ladinho Jogando cabelo, quebrando de ladinho Jogando os cabelos, quebrando o geladinho Jogando os cabelos, quebrando o geladinho DJ Brebity CD, tropa da OLX O dentinho te taca, a vara tu tá louca O dentinho te taca, a rola tá embrazada O dentinho te taca, a vara tu tá louca O dentinho tá embrazada Brebity te taca, a vara tu tá louca O dentinho te taca, a rola tá embrazada Brebity te taca, a vara tu tá louca O dentinho... Ela fica de 4 na piroca, aqui no baile ela gosta muito Vai foder com o DJ, piranha um em prostituto Vai foder com o MC, piranha um em prostituto Ela vai fuder com os que piranha um em prostituto Vai foder com o DJ, piranhão e poxita Vai foder com o MC, piranhão e poxita DJ BLEBIT Que que é esse? É o som do BLEBIT DJ De Primavera do Leste, Mato Grosso Os cara estão de volta Especial aniversário do Cauê Eu preciso relaxar E pra nóis ficar suave Vou te fazer um palpite Toma essa safada e essa leitada e esse Pix Toma essa safada, essa leitada e esse pico DJ Blabbit Senta em cima do Torugo que na mesma hora eu te transfiro o Pix Ô novinha piranha, vem ser feliz Olha pro papai que te transfiro o Pix Senta em cima do Torugo que na mesma hora eu te transfiro o Pix Senta em cima do Torugo que na mesma hora eu te transfiro o Pix Senta em cima do Torugo que na mesma hora eu te transfiro o Pix Senta em cima do Torugo que na mesma hora eu te transfiro o Pix Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica CD, tropa da OLX Especial aniversário do Cauê Ei, gente, Blabbit Desce, 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 talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Senão a coelho descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde DJ, Blabbit Tava muito louco de maconha E ela sentou na minha anaconda CD Topa da OLX Tava um tal de forte, 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 forte Tava um tal de match, 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 match Tava um tal de bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota... Lá sento... Tava um tale de forte, 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 forte Tava um tale de match, match, match Tava um tale de forte, 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 forte Trava um tal de Mad, 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 Mad DJ BLEBIT Qual o som do BLEBIT DJ? Tem um rosto muito doce, porra Que que é esse? Qual o som do BLEBIT DJ? Hoje eu trotar aquele jeitinho Que trotar piranha gosta Vai descendo a xerequinha novinha Tá, você tá rosa BLEBIT DJ que tá tocando E tá mandando pra safada Vai comer, tá, você tinha no corte CD, tropa da OLX Especial aniversário do Cauê Tô Tocami, ele é fenomenal Chama as faixas rosas as famosa E aí James, BLEBIT Como é que fala, é... Brebity DJ? Perro de Mato Grosso, porra. DJ Brebity. De Primavera do Leste, Mato Grosso, os cara estão de volta. CD, Tropa da OLX. Ela tentou amar, mas ele foi filha da porra. Especial aniversário do Cauê. Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu. Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu. Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu. Se ela tá no filme jogando a bunda, não julga, não julga. Se ela tá na revista, segunda, segunda, não julga, não julga. Ela tentou amar, mas ele foi filha da porra. Ela tentou amar, mas ele foi filha da porra. O DJ que faz você dançar. Vamos sacar fogo no barraco. Vamos sacar fogo. Hoje a noite vai ser de prazer. Especial aniversário do Cauê. Que hoje o couro vai comer. Então vai deslizando por cima da pica, por cima, por cima da pica. E vai deslizando por cima da pica. Puta que parei! Então vai de lisando por cima da pica Então vai de lisando, vai de lisando, vai de lisando Então vai de lisando, vai de lisando, vai de lisando Escuta de bem, mulher CD Tropa da OLX Senta, 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 pé devagarinho Sustenta, flexionando com a mão no joelhinho Senta, 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 pé devagarinho Senta, 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 pé devagarinho Sustenta, flexionando, com a mão no joelhinho Senta, 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 pé devagarinho DG BLEBIT Especial aniversário do Cauê Os cara estão de volta CD Tropa da OLX Música Móixa, 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 Móixa Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica a bunda quebrando, pica a bunda quebrando Pica na sensualidade, pás cara de safada, pica na sensualidade CD Tropa da OLX, especial aniversário do Cauê Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando CD Tropa da OLX Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Pica daquela bunda, fica me chamando CD Tropa da OLX Pica da OLX Pica da OLX CD Tropa da OLX, especial aniversário do Cauê Ela pede que bota, pede que empurra, então toma botada pra você Que ela anda de gato, mas não tem problema Vivi midi no leite, então toma leite na cara Que ela anda de gato, mas não tem problema Vivi midi no leite, então toma leite na cara DJ Blebity Como é que fala, é? Blebity DJ? De Primavera do Leste, Mato Grosso, os cara estão de volta CD Tropa da OLX Então brota com a tropa, vamo pro motel que vai começar A tropa é só terrorista Menina safada tem cara de santa Gosta de seta, de seta, de seta partista Menina safada tem cara de santa Gosta de seta partista Hoje tu fode DJ Blebity Vai senta pro DJ Blebity, pro Deus ir pra produção Hoje tu fode, cheia de tesão Vai senta pro DJ Blebity, pro Deus ir pra produção Hoje tu fode, cheia de tesão Vai senta pro DJ Blebity, pro Deus ir pra produção Ela tava sofrendo em casa muito boladona por causa do ex Doida pra chutar o balde por causa da merda que o vacilão fez Agora quer revuar e não tá se preocupado com porra nenhuma Ninguém manda nela porque a danada é bruta Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance, só quer vir jogando, 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 jogando a bunda Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance, só quer vir jogando a bunda Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance CD, tropa da OLX Empina sua bunda 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 Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance Só quer vir jogando a bunda Especial aniversário do Cauê RG te bota, bota RG te bota, bota RG te bota, bota Bota, bota, bota CD Tropa da OLX Vai rebolando e olhando pra trás Concentra gostoso na ponta tu fico Vai rebolando e olhando pra trás No pico do Renanção Vai assente A sintonia vai tu e a tua amiga Na sintonia vai tu e a tua amiga Na ponta tu fico Vai rebolando e olhando pra trás Concentra gostoso Já dá pro DJ, depois tu joga pra mim Vai assim, assim, assim Como se pronuncia? DJ BLEBIT BLEBIT DJ? Tem o rosto de Mato Grosso porra E aí, BLEBIT? Final de semana tá aí, né? E a rapaziadinha que toma um malandrex? Ela gosta dos carinha que diz que é envolvido Que ronca no meio do baile e paga de bandido Que gosta de tá de peça de sexta a domingo Quando tem operação, ele tá dormindo Novinha, deixa eu te falar, tu tá se iludindo Novinha, deixa eu te falar, tu tá se iludindo Esse aí é malandrex, dublê de bandido Esse aí é malandrex, dublê de bandido Mentiroso pra caralho falando que é envolvido Mentiroso pra caralho falando que é envolvido Mentiroso pra caralho falando que é envolvido E o pior que tem mulher que acredita, né? Como se pronuncia? Como é que fala? É... BLEBIT DJ? DJ BLEBIT DJ BLEBIT Especial aniversário do Cauê Tive que ter uma conversa, calma, senta Eu tenho uma solução Tu tá certa? Mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, o cachorro e ainda te dão a pensão Casado só come em uma, solteiro come um montão Casado só come em uma, solteiro come um montão Casado só come em uma, solteiro come um montão Ó, quando o namoro termina, a putaria começa Já enjoado de briga, tive que ter uma conversa, calma, senta Eu tenho uma solução, tu tá certa? Mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, o cachorro e ainda te dão a pensão Casado só come em uma, solteiro come um montão Casado só come em uma, solteiro come um montão Casado só come em uma, solteiro come um montão A branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero taca, 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 taca dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo, a gordinha eu tô comendo Eu só quero taca dentro Casado só come em uma, solteiro come um montão Casado só come em uma, solteiro come um montão Como se produzia? Como é que fala? É... Trebit DJ? Haha! Tem o rosto de Mato Grosso, porra! CD Dropa da OLX E quer pagar, quer pagar, de bandidoi, quer pagar de pegador E quer pagar, de bandidoi, quer pagar de pegador Ela me falou, ela me falou, que deu duas sentadas E você me passou Parádica 1 Para cá palhaçada Geral já te conhece ou socar-foo da quebrada Rui, paradica 1 Nova quebrada Geral já te conhece ou socar-foo da quebrada Geral já te conhece ou socar-foo da quebrada Geral já te conhece ou socar-foo da quebrada E seu gaurchinho, e o DJ na parada Esse é o gauchinho e o DJ na parada Aponta pro amigo e soca o fogo da quebrada CD Tropa da OLX Especial aniversário do Cauê E o gauchinho mandando essa parada Aponta pro amigo e soca o fogo da quebrada É o DJ e o gauchinho mandando essa parada É o DJ e o gauchinho mandando essa parada Aponta pro amigo e soca o fogo da quebrada De Primavera do Leste, Mato Grosso Os cara estão de volta CD Tropa da OLX É boga 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 Mas se tu tá mistuado e não quer me dar a xoxota Tu tá misturado e não quer me dar a xoxota Fica bem tranquila que eu vou meter no boga Fica bem tranquila que eu vou meter no boga Toma no boga, toma no boga Especial aniversário do Cauê Cuidado, agulizadinha é só papai e mamãe Se você lamber o boga ela vai gravar No comando das brabas DJ Blebbit O DJ que as novinhas ficam loucas DJ Blebbit Quem que é esse? É o som do Blebbit DJ Ela gosta de curtir um bairro Sabe que a noite é o perigo Quem anda no carro o bicho se envolve com o envolvido Depois que ela tá embrasada Não quer mais saber de nada Depois que ela tá embrasada Não quer mais saber de nada CD Tropa da OLX Bem safada, ela desce a raba Bem safada, hoje o DJ Blebbit que te leva pra casa Ela desce a raba Bem safada, ela desce a raba Bem safada, ela desce a raba Hoje o DJ Blebbit que te leva pra casa Especial aniversário do Cauê Como é que fala DJ Blebbit Pretinho cheiroso Com cara de bandido De bigode infininha Assim tu acaba comigo Me arrasta pra sua base E me taca a piroca É disso que nós gosta É disso que nós gasta Se é disso que tu gosta Hoje tu vai tomar Só socadão Com pressão Só não pode se apaixonar É botadão Socadão Com pressão na minha chota É botadão Socadão DJ Blebbit Só falta mandar embora É botadão Com pressão Socadão na minha chota O menor caô Só come e bota pra ralar O menor caô Só come e bota pra ralar Do jeito que ela arbosta Hoje eu vou te ensinar Do jeito que ela arbosta Hoje eu vou te ensinar É botadão Com pressão Socadão na minha chota É botadão Com pressão Socadão na minha chota Não quer relacionamento Só falta mandar embora CD Tropa da OLX Especial aniversário do Cauê Hoje eu vou te ensinar Só botadão Com pressão Só não pode se apaixonar Só botadão Com pressão Só não pode se apaixonar Só botadão Com pressão Só não pode se apaixonar Só botadão Com pressão Vou pegar esse ano Eu quero ver você Quicar me delisando Quero ver você Sentando Sentando Eu quero ver você Sentando Sentando Não precisa tu sentar Ela quer se envolver com os criminosos Com os cara que tá na bota de pistola e de radinho Tudo que essas minas gostam E aí bandida Quer se envolver com a tropa Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla DJ Blebitt faixa preta Vai tacar nas faixas rosas Pro tá sentando no baile Dane DJ Blebitt Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla É o B7 é o da 9 Tá lançando pá gostosa É o B7 é o da 9 Tá lançando pá gostosa Vai fuder vai fuder vai fuder Especial aniversário do Cauê. Vai foder fumando dentro do Corolla. Vai foder fumando dentro do Corolla. O B7 da 9 tá lançando pra gostosa. Vai foder fumando dentro do Corolla. Vai foder fumando dentro do Corolla. O DJ é fecha preta, vai tacar a fecha rola. Vai foder fumando dentro do Corolla. DJ Blebity. Se eu pudesse voltar no tempo, eu te empurraria. Jamais, talvez nós vais viver um dia. Aí você com a bunda cai. A preciosa que ouro você é, o meu tesouro já vai te cavucar. Cavucar, 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 cavucar. Os cara estão de volta. CD Tropa da OLX. Cavucar, cavucar, cavucar na bunda. Cavucar, cavucar. Cavucar na bunda. Cavucar, cavucar na bunda. Cavucar, cavucar na bunda. O cavucar na bunda dela. Ela sabe como é que, é. Ela sabe como é que, é foderOça mais um carão, confzusagen, confelsius. Ela sabe como é que, é foda. Se eu pudesse voltar ao meu tempo, eu te empurraria pra mais Talvez a gente tenha confundido, aí você com a bunda cai A preciosa que eu vou te provocar A preciosa que eu vou te provocar A preciosa que eu vou te provocar Ela tá me ligando, eu tô no baile do trap Para de me perturbar, puta vê cê me esquece Deixa de ciúmes bobo, para com isso bandida Minha picada é exclusiva, como tu e tua amiga Para de me perturbar, puta vê cê me esquece Deixa de ciúmes bobo, para com isso bandida Minha picada é exclusiva, como tu e tua amiga Para com isso bandida, minha picada é exclusiva Como tu e tua amiga, vem pra minha casa DJ Brebit Não vai pular sete altas, tu vai pular na piroca Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai pular na piroca Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Para com isso bandida, minha picada é exclusiva, como tu e tua amiga Tombo, 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 tu e tua amiga Minha picada é exclusiva, como tu e tua amiga CD Tropa da OLX Como se pronuncia? Como é que fala? Leve-te DJ? Eu hoje mato grosso Eu vou deixar de ser destante E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros A mulher nos braços Ai, 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 ai DJ Blebt Na onda do bleca sento na piroca Impine e rebolo do jeito que o pai gosta De quatro, tu encaixa na chota Tá com o pau bolado, surré de piroca Brotou cheio de marra que na minha trinta tem que sustentar Doze horas de buceta trancado no quarto Sua pinga, me machucando e mexa Tá gostando, no cima é só sentado CD Tropa da OLX Catucatucatucatucatucadão no bucetão Catucatucatucatucatucatucadão no bucetão Catucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatão no bucetão Novinho não para não Por cima é só sentado Paninho na mão, calcea no chão Catucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatão no bucetão Novinho não para não Especial aniversário do Cauê Essa xereca tá, essa xereca tá, essa xereca tá me olhando e tá querendo me dar Essa xereca tá, essa xereca tá, essa xereca tá, essa xereca tá, essa xereca tá me olhando e tá querendo me dar Essa xereca tá, essa xereca tá, essa xereca tá me olhando e tá querendo me dar CD, tropa da OLX Especial aniversário do Cauê Sarrando que eu já tô bem louco é que te esperando Vem sentando, vem sentando, com a buceta macetando Vem sentando, vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem sentando, com a buceta macetando Vem sentando, vem sentando, vem, 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 vem De Primavera do Leste, Mato Grosso, os cara estão de volta Especial aniversário do Cauê CD Tropa da OLX PJ Bleib地 Mão-marrinha de me teme Mão-marrinha de fuder Mão-marrinha de me teme Tu tá falando que é foda Fofoc Tu tá falando que é foda Fofoc Quero ver tu me aguentar, embraseada 12 horas Colocando e tirando, empurrando e socando Pode vir me macetando, bota tudo na restaura CD Tropa da OLX Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer Mão marrinha de fuder, 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 fuder Ontem eu saí com essa menina, que delícia, boa beça Deitado no sofá, não paro de pensar naquela perereca Deitado no sofá, não paro de pensar naquela perereca Ela por cima de mim, ela por cima de mim Sentando, 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 sentando de perna aberta Sentando, 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 sentando de perna aberta Sentando, 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 sentando de perna aberta Ela por cima de mim, sentando de perna aberta Ela por cima de mim, sentando de perna aberta CD Tropa da OLX Ela por cima de mim, sentando de perna aberta Ela por cima de mim, sentando de perna aberta Especial aniversário do Cauê CD Tropa da OLX Especial aniversário do Cauê Sabe com a mão no joelho? Bargulho é fácil Vamos assim então Hey Blébit Puta aqui páreo garota Desse jeito me deixa maluco Puta aqui páreo garota Desse jeito me deixa maluco Hey James Blébit Avistei você vindo de longe Com a bunda empenada e jogando Jogando, 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 jogando pro bonde Avistei você vindo de longe Com a bunda empenada e jogando pro bonde Puta com o bumbum maneiro Puta com o peitinho maneiro Tu tá com um bumbum maneiro, nesse pique aí, vai vai Tu tá com um peitinho maneiro, avistei você vindo de longe com a bunda empinada Jogando, 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 jogando pro bode Tu tá com um bumbum maneiro, tu tá com um peitinho maneiro Tu tá com um bumbum maneiro, nesse pique aí, vai vai Especial aniversário do Cauê Porra, que saudade é essa que eu tô dessa xereca Ô mulher, que saudade é essa que eu tô dessa xereca Porra, que saudade é essa que eu tô dessa xereca Que saudade que eu tô de te fute Que saudade é essa que eu tô dessa xereca Porra, que saudade é essa que eu tô dessa xereca DJ Blebit Bota na pipoquinha Que saudade que eu tô de te fute E carai, que saudade é essa, eu tô dessa xereca Porra, que saudade é essa, eu tô dessa xereca Mulher, que saudade é essa, eu tô dessa xereca O meu cavalo, empina, olha pra trás Galopa na putaria, novinha, eu tô gostando A mostra que tá safada, e vira piranha doando Galopa na putaria, novinha, eu tô gostando CD, tropa da OLX E vira piranha doando, tu senta pro DJ Brabit E vira piranha doando, senta, senta, senta E vira piranha doando, senta pro DJ Brabit E vira piranha doando, senta pro MC Gringo E vira piranha doando, senta pro DJ Brabit Da Skank Pessa mina, que ela libera a Xota Da Skank Pessa mina, que ela libera a Xota Na onda que ela gosta, na onda que ela se solta Da Skank Pessa mina, que ela libera a Xota CD Tropa da OLX, especial aniversário do Cauê Da Skank Pessa mina, que ela libera a Xota Fica a skunk pra essa mina, que ela libera a chora DJ BLEBIT É só botada, botada na tcheca da chuca, safada é pão na xereca, é pão no botão É só botada, 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 botada na tcheca da chuca, safada é pão na xereca, é pão no botão Toma na chota, toma na chota piranha gostosa Vem comigo, quebrando, mulher tu vem jogando Vem galopando, galopando, vem jogando a xereca pros mano Especial aniversário do Cauê Vem galopando 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 CD Tropa da OLX